Não vou negar, sofri demais quando você me deu fora Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola Mudei os meus conceitos, me valorizei Saí pra balada, eu me libertei Dei a volta por cima, hoje eu te mostrei Minha nova namorada, vem Pensou que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Segura ainda! O nosso amor, todos querem pôr um fim Querem nos afastar, tirar você de mim O nosso amor, todos querem pôr um fim Querem nos afastar, tirar você de mim Eu amo você, e não importa o que vão dizer Eu quero só você, eu quero só você Eu quero só você, e não importa o que vão dizer Eu quero só você, eu quero só você Eu quero só você, e não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu tô vendendo o PRG Ah, se na faculdade tivesse esse curso, viu? Dá um bote do corote aí Eu tô vendendo beijo pra mulher que tá sozinha Eu tô vendendo beijo pra bonita, bem Tô vendendo beijo, se o seu beijo eu quero é só chama que eu vou Já, já Tô vendendo beijo pra mulher que tá sozinha Tô vendendo beijo pra bonita Tô vendendo beijo, se o seu beijo eu quero é só chama que eu vou Já, já Eu tô vendendo beijo pra mulher que tá sozinha Eu tô vendendo beijo pra mulher que tá sozinha Alguém do lado aqui na mesma cama Nem sei quem é, mas tá dizendo que me ama Cabeça torta, cheirando cerveja E o sono tá no sol comoda Vem, vem, vem Cadê meu carro? Cadê meu celular? Que casa é essa onde... Sai do chão, sai do chão Vem, vem O sol achando e já passou do meio-dia Daqui não sai, daqui ninguém me tira Achei meu carro dentro da piscina E o celular não me conta As da cozinha que tem mais louco Que o padre do balão É mixando até as rodas do dia Dá o remédio Preciso me orar Que pelo jeito a festa aqui não vai parar Quem tá feliz, dá um grito aí, gente! A festa não vai parar, não! Cadê o grito dos universitários aí? Eita, moçada bonita! Eu até tenho saudade de voltar pra faculdade, viu? Eu também tenho, viu? Será? Por vários motivos Só na hora da festa do corótipo